Galera, se liga nessas promoções de tênis que tá rolando, inclusive eu tenho um cupom de desconto pra usar na Centauro Desconto em cima de desconto, galera, vou deixar certo o cupom pra vocês Promoções também da Netshoes e site da Nike, tem Air Max Plus TN, Pro Office 12, bastante coisa legal Vamos começar aqui pelo site oficial da Centauro, esse é o cupom de desconto que vou deixar aí pra vocês Na hora de finalizar a compra é só jogar esse cupom lá no campo, lá que tá cupom de desconto Joga esse código, automaticamente entra o desconto, lembrando que tem que ser produtos vendidos e entregues pela Centauro Então vamos começar aqui pelo site da Centauro, esse primeiro modelo aqui é o Nike Air Max XC, galera Que é um modelo inspirado no Air Max 90, o irmão do Air Max 90 De R$ 750, tá saindo hoje, galera, por R$ 369, nesse tom de preto Esse aqui não dá pra usar o cupom, por mais que seja no site da Centauro, porque ele é entregue pelo site da Nike Então não dá Já esse outro aqui a gente consegue, que é o Nike Air Max XC, né, um modelo inspirado no Air Max 1, galera De R$ 700, ele tá na promoção hoje por R$ 530 Aí você usa esse cupom, ele vai pra R$ 477 Dá pra você jogar em vários produtos, só você ir tentando Se tem algum modelo de tênis ou roupa que você quer pegar na promoção Num preço melhor, né, em cima do desconto, só jogar esse cupom Olha esse Puma que lindo, esse aqui é o Game Low, galera Ele tá saindo R$ 500,00 hoje Aí na promoção R$ 450,00, usando o cupom, ele vai pra R$ 405,00, ó, já um descontinho bacana Esse aqui é um dos mais caros da lista, que é o Mizuno Proficy 12S Esse modelo é tabelado em todos os lugares, site da Mizuno, nas lojas Ele tá R$ 1.800,00, é muito caro, galera Pra quem procura esse modelo e quer um descontinho, ele aí, usando o cupom, ele fica R$ 1.619,00 Então já é uma coisinha, já tira alguma coisa Porém, é um dos modelos mais caros hoje da lista Lacoste Europa, modelo muito procurado aqui Se liga no valor, galera, de R$ 400,00, hoje ele tá por R$ 320,00 Aí jogando o cupom de desconto, ele vai pra R$ 288,00 Um precinho legal também nesse Europa, ele é muito bonito Ah, galera, esqueci de falar Eu vou mostrar pra vocês uma cor do TN Top de mais um review que eu deixei separado aqui pra vocês E vou deixar um trecho da Outlet lá do Sport Brass Vários modelos no precinho também Só o modelo top Esse próximo aqui é o Nike Death All Day, galera Ele tem essa pegada retrô Lembra demais o M2K Tecno Se liga, de R$ 600,00 por R$ 370,00 Um modelo muito bonito, o cabedal dele é de couro Espetacular Agora, galera, eu separei pra vocês aqui do site da Nike Somente dois modelos aqui Tem vários modelos na promoção, mas eu separei dois que eu achei bacana Que é o Air Max System Um modelo novo da linha Air Max Ó, se liga De R$ 700,00 Ele tá saindo por R$ 420,00 Um preço legal E esse outro aqui, que é o Nike Renew Ride 3 Olha que modelo bonito Ele tem três cores Porém, galera, a grade dele tá quebrada Não tem todas as numerações Então uma cor tem numeração, já a outra não tem Então vale a pena dar uma olhada nas três cores De R$ 550,00 Tá saindo por R$ 370,00 Um preço legal nesse modelo Muito bonito Agora aqui no site da Netshoes Primeiro modelo aqui da Nike Que é o Downshifter 12 Um modelo bom, bonito Pra usar durante o dia a dia Ele é muito confortável, galera Ele tá num preço legal De R$ 400,00 Tem algumas cores por R$ 247,00 Eu vou deixar passando as cores aí pra vocês aí na tela Outro aqui bem bacana e muito procurado Que é o Puma Smash V2 E na pegada mais baixinho É um modelo bem alta, galera Um modelo bem procurado Eu sempre vou em Outlet e mostro ele De R$ 350,00 Ele tá saindo por R$ 204,00 Preço legal Nesse tom aí é o azul marinho com branco As outras cores tem uma diferença ali De R$ 20,00, R$ 30,00 Agora galera, esse modelo aqui da Oakley Que é a Fleck 2 Um dos mais caros da Oakley hoje em dia Um dos mais top também na minha opinião De R$ 850,00 por R$ 475,00 Aí tem o preto e tem o bege E esse outro modelo aqui que é o Oakley Stratos Tem várias cores Mas essa cor aqui é uma das mais bonitas De R$ 650,00 por R$ 332,50 Inclusive essa cor aqui Ela lembra as cores da edição Infinity Hero Galera, eu tenho até a Fleck 2 Pele de cobra roxa Que lembra bastante esse modelo Agora eu separei pra vocês aqui Esse modelo aqui O único do site oficial da Puma Que é o Puma RS 3.0 Synth Pop Ele é muito bonito Em mãos, galera Eu peguei ele esses dias Muito bonito mesmo De R$ 700,00 Ele tá saindo por R$ 450,00 Eu vou tentar deixar pra vocês A imagem real dele Se eu não conseguir Eu vou deixar passando as imagens Que tá aí no site Agora eu vou para outro site aqui Que é a da Artwalk Que tem os modelos mais top hoje Da Linear Max Que é o TW Entrou na promoção duas cores Que é o da Copa e o vermelho Se liga, ó De R$ 1.300,00 Ele tá saindo R$ 7,99 Não está barato Por R$ 800,00 em um tênis Porém tem o pessoal Que gosta E é um modelo Tipo muito em alta Bem diferentão R$ 800,00 R$ 7,99 E o famoso TN Esse aqui é a edição da Copa De R$ 1.500 Tá saindo por R$ 1.099 Um modelo muito bonito Pra quem gosta da linha Air Max Do TN, galera É uma ótima opção E tá num preço legal Também no site da Artwalk Agora se liga Nesse TN aqui Nesse review Que eu separei pra vocês Essa cor tá espetacular Deixa aqui nos comentários O que vocês acham Dessa cor aqui do TN E logo depois Eu deixo pra vocês O trecho da Outlet Certo? Então confere aí Olha que lindo Essa edição Galera Eu sou muito fã Desse modelo Air Max Plus Inclusive eu tenho várias cores Olha esse cabedal Muito bem trabalhado Olha isso Aqui é um sintético Aqui é um sintético Aqui é uma malha E essa parte aqui É um couro Muito top mesmo Olha os detalhes desse tênis É uma edição limitada Chamando First Use Sai em alguns modelos Aqui vem o logão do TN Famoso TN No Air Force Entre outros modelos Olha que top esses detalhes Tá vendo o sushi de fundo Ó Inclusive tá a edição aqui Ó First Use Muito top mesmo Ele vem com pigente Né Igual ao outro modelo Que eu tenho O Ernie Club Ó Aí aqui vem as As evoluções dos logos Muito top mesmo Na opinião de vocês Vocês curtiram esse tom de azul claro Ó pessoal Vem esse degradê Nessa parte aqui Que é uma cauda de uma baleia Inspirado em uma cauda de uma baleia Galera Tá vendo essa parte do meio Aqui na parte de baixo As bolinhas Inclusive fiz um vídeo Mostrando a original Versus réplica Referente a essas bolinhas Na parte de baixo Ó Sistema Air Max Em questão de conforto Eu gosto demais desse modelo Um dos mais top Na minha opinião galera De verdade É um modelo de 90 Ó aqui o pigente Ó Dourado O do outro Da outra edição O Ernie Club É prateado O pigente O cadarço dele é diferente também Ele é quadrado Tá vendo A maioria é redondo Os passadores detalhados Ó Essa parte aqui também Borrachado É um borrachado Não sintético Tem escrito Nike Diferente né Numeração Aí vem o código QR Code Automaticamente Se escaneando Esse QR Code Ó Já vai pro modelo Aqui vem a ponta do cadarço Não é todo branco Ele vem com essa ponta Mesma cor do cabedal do tênis Azul claro Muito show hein galera Essa cor aqui É uma das mais bonitas Na minha opinião Essa edição First Use Agora no flash É refletível Essa parte As linhas né Igual o Vapor Max Plus Inclusive É inspirado No TN O Vapor Max Vocês não sabiam Show demais Esse aqui Eu consegui Na Maze Galera Já faz uma cota Muito top né Então agora Eu vou mostrar o T-Let Pra vocês Ó pessoal Encontrei Esse Air Max 90 Esse aqui é um tamanho 41 galera Um achado aqui É edição limitada Running Club Esse aqui tá saindo 600 Pagando a vista Ele fica 540 Lindíssimo esse modelo Air Max 90 Edição limitada Vê se eu acho mais cores do 90 Ó pessoal Esse Puma Que lindo 350 reais Tem várias cores ali No feminino também Ó Esse modelo aqui Ele lembra bastante Aqueles modelos da linha RS Ele é mais robusto Lindo demais No precinho 350 reais Galera Top TRC Blazer Pode pesquisar aí No site da Puma Ele tá na faixa dos 399 Aqui Um pouquinho mais barato 349 ó E é lindo esse modelo Vou procurar mais modelos da Puma Ó pessoal Encontrei aqui Mizunão Vou ver se eu acho os Mizunos Os mais antigos Como 7 ou 8 Às vezes a gente até encontra Alguma coisa perdida aqui Esse aqui é a vista Fica 720 Ele tá 800 720 A vista Olha essa cor do Air Max 90 Do Air Max 97 Mais uma vez que eu encontrei Na última visita eu encontrei Agora não tem tantas numerações O mesmo valor Ele tá 699 né 700 Pagando à vista Ele fica 630 Esse modelo é lindo E essa cor aqui Esse tom de branco É sensacional Porém é questão de garimpar As numerações galera Esses modelos aqui São um dos mais procurados Top demais esse branco É isso Ó pessoal Outra cor aqui do Jordan 1 Mesmo valor dos outros Praticamente todos Tão mesmo valor Mil Pagando à vista Ele fica 900 reais Top Ó pessoal Alguns modelos ali Ó Cortivision Mais baratinhos Ó Alguns modelos de basquete Tem várias opções Force Ó Tem uma base Ó pessoal Essa cor aqui Do Air Max 95 Esse aqui também É o mesmo valor Do 97 Ele tá saindo 700 né Pagando à vista Ele fica 630 Lembrando galera Que esses modelos Hoje em dia Tá acima dos mil reais Galera Então realmente São achados Aqui na Outlet Ó pessoal Tem mais alguns modelos Como esse 270 React Deixa aqui nos comentários Qual modelo vocês querem Que eu procure Galera Vou procurar mais cores Do 90 Do 95 O 97 Ó pessoal Alguns ASIC Aqui eu vi ASIC Na faixa dos 299 Tem a partir de 150 Que são os mais básicos E vai subindo os valores Ó É isso Ó pessoal SB Force Na pegada mais baixinho SB vocês pedem muito galera Lindo ó Mais basiquinho É isso Ó pessoal Esse aqui Se eu não me engano É Burn or Low Modelo Mid Esse aqui ó Eu encontrei nesse tom de cor Modelo bacana Mais básico Ó pessoal Essa cor aqui Do Air Max 95 Esse aqui tá mais barato Mais barato assim Ele tá 600 Pagando à vista Ele fica 540 Ó pessoal Outra cor do Jordan 1 Esse aqui vem com extra lace Ó Vem com cadarço extra Vem mais um branco E um vermelho Ele tem 3 cores de cadarço Ó Bacana É um modelo que hoje Tá super em alta Muito procurado Eu vi que tem Algumas numerações Dependendo da cor E é isso Ó Então esse modelo aqui Pagando à vista Ele fica 900 reais Ele tá mil Ó Chuteiras Eu encontrei aqui Nike Uma Adidas Lembrando que as chuteiras Aqui a gente conta A partir de 150 Algumas mais tops Sai 300 Depende mesmo do modelo Pessoal Se liga nesses Nike De 250 reais Esse modelo Eu encontrei diversas cores Olha esse Que lindo Aqui galera O bacana é garimpar Às vezes a gente encontra Os modelos diferenciados E no preço legal Eu já encontro aqui Exemplo Uma disc Que é um modelo muito procurado Vocês podem puxar as caixas aqui Pode provar galera Pode abrir caixa por caixa aqui Então em questão Tem que garimpar mesmo Pra achar os modelos Mais diferenciados E num preço melhor né Lembrando que são originais Ó Porém os modelos mais básicos De entrada das marcas Ó 250 Esses modelos da Nike Hoje a loja tá lotada Aí tem bastante coisa Esse azul tá lindo Ó pessoal Os modelos da Puma 200 reais Esse aqui da Mercedes Ó Esse aqui mais baixinho Ele sai Acho que sai mais rápido né É um modelo Edição diferente Da Mercedes Ó Então modelos da Puma Aqui também tem bastante coisa legal Alguns modelos diferentes Aqui perdido De outras marcas E aqui galera Eu já encontrei Puma Disque aqui Faz um tempo Mas eu encontrei Então vale a pena Pode tá puxando as caixas aqui Questão é De garimpar mesmo A loja tá super lotada É bem bagunçada aqui Ó Mas todos esses modelos Saindo entre 150 A 200 reais Da Puma Esses modelos mais básicos Ó No masculino e feminino Tem várias opções Ó Essa plataforma Vou passar bem rapidinho Pra gente ver Alguns modelos Que eu encontrei aqui hoje Ó Tem mais ó 199 esse lado A partir de 150 A 200 reais Depende do modelo